Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal recebeu no começo da noite de ontem a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Michel Temer. Ele e mais oito políticos e empresários são denunciados por crimes de obstrução à justiça e formação de organização criminosa. Políticos denunciados com o presidente Temer são Eduardo Cunha, ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara, Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, Moreira Franco, ministro da Secretaria-Geral, Henrique Alves, ex-deputado e ex-ministro, Gedel Vieira Lima, ex-ministro, Rodrigo Rocha Loures, ex-deputado e ex-assessor da presidência, Joesley Batista, dono da JBS e o executivo Ricardo Saúl também foram denunciados e você vai ver também no Jornal da Assembleia. Terminou agora há pouco a audiência pública do Orçamento 2018 em Campinas. A noite é a vez de Bragança Paulista. Deputados, juízes e sociedade civil debatem aqui na Assembleia as propostas de mudanças nas regras das aposentadorias. Religiões de matrizes africanas recebem homenagem do Parlamento. Agora no Jornal da Assembleia. Uma sessão solene hoje de manhã aqui na Assembleia homenageou os 500 anos da reforma protestante. A repórter Priscila Silvério está no plenário de Juscelino Kubitschek e conta como foi a cerimônia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Bom, é a primeira vez que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realiza uma sessão solene para homenagear a reforma protestante. Bom, e esse foi um pedido do deputado Pedro Cacá do Podemos. Estiveram presentes membros e representantes da Igreja Presbiteriana do Brasil, que está no país há 158 anos e é formada pelos princípios da reforma protestante, que completa 500 anos. Martinho Lutero e João Calvino também foram homenageados hoje. Eles foram responsáveis pela reforma protestante no final da Idade Média. Eles questionavam alguns posicionamentos da Igreja Católica, como a venda de indulgências, por exemplo, ou seja, do perdão. Essa foi a primeira sessão solene presidida pelo deputado Pedro Cacá do Podemos. Carla. Priscila, obrigada pelas suas informações. O deputado Carlos Gianazzi do PSOL promoveu audiência pública em apoio aos 18 jovens processados pelo Estado de São Paulo, acusados de participar no dia 4 de setembro do ano passado de uma manifestação contra o governo Temer e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Eles foram denunciados pelo Ministério Público de São Paulo por associação criminosa e corrupção de menores. Todos vão a julgamento na sexta-feira da semana que vem. Rosana disse que a tortura para ela começou no dia 4 de setembro de 2016, quando soube que o filho estava detido no DEIC, o Departamento de Investigações Criminais. Segundo ela, o encontro do pequeno grupo para participar da manifestação foi marcado por meio de uma rede social na internet, porque eram pessoas que na maioria não se conheciam e queriam se juntar para ficar mais seguros. Ela conta que um oficial da inteligência do Exército teria se infiltrado no grupo e sugerido a alteração do local inicial do encontro, no MASP, o Museu de Arte de São Paulo, para o Centro Cultural Vergueiro, também na capital paulista. Chegaram no Centro Vergueiro, sentaram, fizeram uma roda e ainda tinham alguns chegando, quando eles começaram a se apresentar. Então, como eram pessoas que não se conheciam, eles começaram a se apresentar e falar o nome, quem que eram, enfim. De repente, eles perceberam que de trás das plantas começou a surtar policial, né, assim, sair policial de trás e eles falaram, gente, é com a gente, o helicóptero bem em cima deles e aí eles perceberam que isso tudo era com eles. Aí logo na sequência já estacionou um ônibus da polícia e os meninos foram todos para um paredão para serem revistados. O estudante Felipe, de 21 anos, é fotógrafo e foi um dos detidos. Ele disse que foi convidado para participar da manifestação juntamente com o grupo socorrista. Não tem nenhuma ambulância nessas manifestações e estava, a polícia estava sendo muito truculenta e ela fez isso com mais algumas, umas três garotas para poder ajudar as pessoas. E como essas meninas tinham medo, elas juntaram nesse grupo e no meio desse grupo veio-se um tal militar de brinde. O ato, ele ia começar mais ou menos lá, né, na consola, embaixo do MASP. Bom, mas esse militar convenceu a gente a ir para o Centro Cultural. E lá no Centro Cultural chegaram 30 APMs, um helicóptero, teve toda essa movimentação assim e a gente foi preso sem nada. Mães e parentes dos processados também se manifestaram. A justiça relaxou a prisão no dia seguinte à manifestação. Os jovens respondem aos crimes denunciados de associação criminosa e corrupção de menores. O julgamento do caso está marcado para o dia 22 de setembro. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, disse que irá acionar o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública Federal e demais órgãos para atuarem no caso. Tinha um capitão do exército envolvido, que agora foi promovido a mais. Já era um absurdo, é um escândalo isso daí internacional. E nós vamos tomar várias providências aqui através da nossa audiência pública. Vamos acionar o Ministério Público, a Defensoria Pública, vamos acionar aqui a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Vou querer explicações da Secretaria de Segurança Pública, do Comando Geral da Polícia Militar. E nós vamos levar essa denúncia também para a organização dos Estados Americanos, para a Comissão de Direitos Humanos da OEA. Terminou agora há pouco a 13ª audiência pública do Orçamento 2018 na Câmara Municipal de Campinas. O repórter Jorge Machado está lá e tem todas as informações ao vivo. Boa tarde, Jorge. Quais foram as prioridades apontadas pela população? Muito boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. As prioridades apontadas aqui na 13ª audiência pública do Orçamento 2018 foram saúde, desenvolvimento econômico, ciência, tecnologia e educação. A deputada Célia Leão, do PSDB, acompanhou atentamente as demandas colocadas aqui para esta região metropolitana, os 20 municípios. A sua avaliação, deputada? Uma audiência pública participativa, não só de pessoas da cidade de Campinas, mas da região metropolitana de Campinas. São 20 municípios, vereadores, instituições, associações, sindicatos, pessoal da área da saúde, reitor da Unicamp, pessoal da área da educação, cultura, enfim, toda a sociedade aqui pôde falar, pôde ter o seu tempo para reivindicar aquilo que conhece de perto, no portão da sua casa, na sua rua, no seu bairro, na sua região e nas cidades que se vizem aqui, a cidade de Campinas. O orçamento é muito importante, é uma peça de expectativa do que vai entrar de recurso, mas é preciso saber como vai ser dividido. Tem alguns recursos, como saúde, educação, que já vem, como a gente chama, carimbado, que vai um valor X e não pode mexer, mas outros tantos que podem ser movimentados no Estado. E é exatamente esse que a gente veio discutir em Campinas, aqui na Câmara Municipal. Eu saio daqui bastante estimulada em melhorar cada vez mais esses quase 210 bilhões que entrarão, se Deus quiser, no ano que vem, de 2018, para o governo de São Paulo cuidar do nosso Estado. Muito obrigado, deputada Célia Leão. Parabéns e sucesso no seu mandato. Daqui a pouco a gente volta com mais informações daqui. Carla. Obrigada por enquanto, então, Jorge. Uma grande massa de ar quente impede a formação de nuvens de chuva em todo o Estado de São Paulo. Confira a previsão do tempo. Na região metropolitana de São Paulo, a sexta-feira vai ser ensolarada e quente. A máxima chega aos 34 graus agora à tarde. Em Presidente Prudente e região, mais um dia quente e seco. Os termômetros marcam até 36 graus. Sol forte e céu sem nuvens na região de Aracatuba. A temperatura máxima fica na casa dos 34 graus. Tempo firme e muito calor também na região de São José do Rio Preto. Agora à tarde, a temperatura bate os 35 graus. E na região de Ribeirão Preto, a sexta-feira tem sol forte e céu aberto. A máxima chega a 36 graus. A audiência pública aqui na Assembleia debate as propostas de mudanças nas regras das aposentadorias. Vejam os detalhes depois do intervalo. Até já. Música A reforma da Previdência foi tema de uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa Paulista. A CPI da Previdência no Senado realiza audiências públicas em todo o país para discutir o tema com a população. É uma reforma que tem um desvio em relação aos trabalhadores. As pessoas não estão entendendo quais são os critérios que foram usados para que haja reforma dessa Previdência. Está se falando aqui dos grandes devedores, das grandes empresas que têm uma dívida muito grande com a receita. São trilhões que saem pelo raro, que a Previdência não arrecada. E não há cobrança. Por que o governo não cobra os grandes devedores? O tema da audiência pública é devedor contumaz, o grande causador do déficit previdenciário. Uma referência aos devedores de tributos que usam de manobras jurídicas para não pagar o que devem. O devedor contumaz, realmente, ele traz prejuízos para a sociedade, traz prejuízos para a concorrência e agrava severamente a situação da Previdência Social ou dos fiscos estadual, municipal ou federal. É necessário, então, termos medidas, instrumentos normativos que possam coibir essas práticas de uso indevido da legislação processual ou da legislação tributária por parte desses contribuintes contumazes para que nós tenhamos a recuperação dos tributos que eles devem. Foram convidados para o debate especialistas, instituições, sindicatos, representantes dos poderes municipais, estaduais e federais e o judiciário. A Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho apresentou ao grupo de discussão quatro emendas. Consolidamos quatro temas importantes que estamos levando ao Parlamento. Três deles dizem respeito à manutenção de direitos de servidores públicos. A outra questão diz respeito à arrecadação. Aquelas empresas que trocam mão de obra humana por automatizada. Que essas empresas tenham um acréscimo de arrecadação, para que possam contribuir de uma forma diferenciada e maior com os fundos do seguro-desemprego do PIS. A discussão aqui durante a audiência pública vai gerar um documento que deve ser anexado ao relatório final da CPI da Previdência do Senado. Nós voltamos a falar ao vivo da Câmara Municipal de Campinas, onde está o repórter Jorge Machado, que acompanhou há pouco a audiência pública do Orçamento 2018. Jorge? Quem presidiu esse encontro foi o deputado Edmir Chedi, do Democratas, titular da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Deputado, fale do que foi elencado aqui enquanto prioridade. Olha, as prioridades da região de Campinas, uma região muito desenvolvida, ainda são a melhoria na qualidade da saúde pública, da educação, inclusive da universitária, pois nós temos a Unicamp aqui, muito focado também o Paulo Açosa, através das ETECs e FATECs, a segurança pública e o desenvolvimento, quer seja social, tecnológico e de infraestrutura. Rodovias, duplicação de rodovias, inclusive a construção de uma marginal, a estrada que leva até o aeroporto de Viracopos. Mas a presença pequena das cidades, mas com muito conteúdo, nós temos que agradecer toda a região de Campinas pela oportunidade da Assembleia colher essas informações para aprimorar o orçamento. Muito obrigado, deputado Edmir Chedi. Em tempo de falar, um minuto, deputado, podemos falar antes do encerramento do nosso jornal. O deputado Enilson, do PT, também é titular da comissão, deputado, sobre o que foi elencado aqui. Acho importante mais uma audiência pública aqui, numa região importante de São Paulo, como todas. A região de Campinas me chamou atenção na questão da área da educação, os alunos da FATEC, representante, que colocou a preocupação que no estado de São Paulo, uma sala de aula que começa com 40 alunos, termina com apenas 16, por falta de bolsa de permanência, por falta de incentivos. Isso é preocupante. Uma das coisas boas que nós temos no estado de São Paulo são as escolas técnicas, faculdades e tecnologias, além das universidades que foi tratado juntamente com o reitor Marcelo, aqui da Unicamp. Então, nós precisamos corrigir, o governo do estado precisa prestar atenção nisso, assim como dois itens importantes, que é esporte e cultura, que precisa de mais investimentos e uma reivindicação constante nessas audiências públicas. Muito obrigado, parabéns, deputado Endio Tato. Carla, com você. Obrigada, Jorge. O Jornal da Assembleia fica por aqui. Às duas e meia, a TV Alespe transmite a sessão plenária ao vivo. E você pode assistir também pelo portal da Assembleia na internet, al.cp.gov.br. Boa tarde e ótimo fim de semana para você. Boa tarde e ótimo fim de semana para você.